Sob a proteção de Deus, de Nossa Senhora de Piedade, damos início à 16ª sessão ordinária de 2022. Peço à Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho, Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vandio Augusto Rodrigues. Presente. 11 vereadores presentes. Convido o nobre vereador João Silva Xavier dos Santos para ler uma passagem da Bíblia. Mariano Cartesão. Deus, nossa herança, fonte de vida, guardai-me, ó Senhor, porque em vós me reflujo. Digo a Javé, vós sois o meu Senhor, sois o meu bem, nada fora de vós. Ao Santo que há sobre a terra, o Senhor os honra. Antes de dar o seguimento à sessão, só informando a população, nosso presidente, Adilson Castanha, por um pequeno problema de saúde, não pode estar presente na sessão. Assim também como a nobre vereadora, nossa mais conhecida como Xuca, também não está presente hoje, por um pequeno problema de saúde. Em votação, a ata da 15ª sessão ordinária de 2022. Se ao governador for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Peço à senhora secretária que faça a leitura das matérias de segundo. Oficio 76 de 2022, piedade 19 de maio de 2022. Requerimento 50, 2022. Autoria do vereador Adilson Castanha. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 50 de 2022, de autoria do vereador Adilson Castanha, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto interno. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Oficio número 77 de 2022, piedade 19 de maio de 2022. Requerimento 51 de 2022. Autoria do vereador Vandio Augusto Rodrigues. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 51 de 2022, de autoria do vereador Vandio Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto interno. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Piedade, 30 de maio de 2022. Oficio número 81 de 2022. Excelentíssimo Presidente, solicitamos a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 12 de 2022, que dispõe sobre autorização de funcionamento e denominação do Centro de Educação Infantil Professora Marguerite Guerra, no bairro do Piratuba, face à necessidade de melhor análise e de adequações no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço, atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Piedade, 30 de maio de 2022. Oficio número 82 de 2022. Protocolo 5995, barra 2022. Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao protocolo em epígrafe, confirmamos a presença do Sr. Alberto Minoro Tuscamoto, no dia 31 de 5 de 22, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Valemos-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, e assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Piedade, 30 de maio de 2022. A Câmara Municipal de Piedade, São Paulo. Prezados senhores, com cordiais cumprimentos, venho, através deste, convidar os nobres vereadores para inauguração do Centro de Atendimento no bairro Vila Moraes. Na ocasião, será realizada uma ação social para ajudar duas entidades de nossa cidade que convivem constantemente com as dificuldades financeiras para se manter, devido à diminuição das doações regularmente recebidas. O evento será uma feira solidária em prol do Lá da Mônica e Lá São Vicente de Paulo. A entrada será um quilo de alimento não perecível e será realizada no dia 4 de junho, das 9 às 16 horas. Local do evento é Estrada Vicinal, de Acumubaço, número 398, Vila Moraes. Venha, traga sua família e amigos. Juntos, contribuímos para que as entidades possam continuar fazendo o ótimo trabalho que já realizam. Atenciosamente, Michele Ribeiro da Silva. Processo 7.893, barra 2022, procedência do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco, MDB. Assunto, projeto de decreto legislativo número 8 de 2022. Confere à equipe de bike Mimimi, mountain bike, a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. Projeto de decreto legislativo número 8 de 25 de maio de 2022. Confere à equipe de bike Mimimi, mountain bike, a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade com fundamento na Lei Municipal 4.507, de 29 de junho de 2017, autorizada a conferir à equipe de bike Grupo Mimimi, mountain bike de Piedade, a distinção de mérito esportivo do município de Piedade pelas suas relevantes conquistas na modalidade esportiva. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene da Câmara Municipal de Piedade a realizar-se preferencialmente no dia 23 de junho, Dia Nacional do Esporte. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Piedade é exemplo nacional na prática esportiva de bike, tanto para lazer entre amigos e familiares, quanto no sentido de competição de rendimento. Nosso município já promulga promoveu diversos campeonatos, inclusive alguns em nível internacional. A prática do ciclismo une gerações, promove a solidariedade e revela detalhes geográficos do nosso município, muitas vezes desconhecidos para os próprios moradores. Definitivamente, o ciclismo já é uma marca de piedade. O grupo Mimimi Mutambarque de Piedade foi ainda mais longe, deixou de ser uma marca histórica para ser admirada pelos seus contemporâneos e pelas novas gerações. Completou a Rota das Capelas de Piedade. Em um feito histórico, o grupo Mimimi Mutambarque de Piedade é a primeira equipe a completar a Rota das Igrejas e Capelas Católicas, compreendida em 255 quilômetros, passando por 46 igrejas e capelas urbanas e rurais no município de Piedade. Além da prática esportiva, esse efeito revelou, por meio de registros fotográficos, a beleza natural do nosso município, com trilhas, vegetação, nossos rios e picos íngremes, que atinge até 7.770 metros, mostrando toda a beleza das paisagens piedadeiras. O grupo Mimimi Mutambarque de Piedade, que realizou o feito histórico do percurso da Rota das Capelas de Piedade, é composto pelos seguintes tipistas, Adriano Lemes, Flávia Paes, Bueno de Camargo, Laíme T.M. Mizotti, Marcos Januário Pinto Filho, Marcos Roberto de Oliveira, Regiane Barros, Valdilei Patrick Mariano Fran e Vanessa Cristina Vieira. O grupo Mimimi Mutambarque de Piedade ainda realizou outros feitos, como visitas à Floresta Nacional de Ipanema, a Pedra Rachada, a Cachoeira Paraíso em Peruíbe, descida da Serra do Mar, Rali do Zentão, 200 quilômetros em 24 horas, que demandaram horas e mais horas pedalando diante das dificuldades geográficas diversas subidas do relevo de piedade. Mas o grupo Mimimi Mutambarque de Piedade não é só competição. Também promove passeios locais onde pessoas de todas as idades participam e podem compartilhar de momentos saudáveis e agradáveis entre famílias e amigos. Qualquer pessoa de qualquer idade está convidada a participar. O lema do Mimimi Mutambarque de Piedade é apaixonados por bikes e paisagens, promovendo a inclusão social por meio de esporte. Plenário, vereador Roberto Golinda Silva, 25 de maio de 2022. Assina Valdinei Aparecino Mariano Franco, vereador MDB. Os ofícios e o convite encontram-se na Secretaria à disposição dos vereadores. O projeto será encaminhado à Procuradoria Chico-Jurídica da Casa e, posteriormente, às comissões. A prefeitura dos requerimentos. Requerimento nº 58 de 2022. Solicite informações sobre o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que desempenham a função de tratorista. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o grego plenário, que se oficia o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações referentes ao adicional de insalubridade aos servidores que desempenham uma função de tratorista. 1. O adicional é devido? 2. Caso afirmativo, quando terá início o pagamento do adicional? Os servidores terão direito aos atrasados? 3. Caso negativo, qual a fundamentação legal? Justificativa. 3. Trata-se de uma reivindicação antiga desses profissionais que compõe o quadro de servidores que desempenham a função de tratorista, conforme demonstrado no ofício do Sindicato dos Servidores, nº 61, barra 2021, de 21 de 6 de 2021, protocolizado na prefeitura, no qual solicitou a inclusão desse adicional. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 23 de maio de 2022. Assina Mauro Vieira Machado, vereador PT. Discussão ou requerimento? Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação. O que é que está mencionando? Pode ser minutos, não há 1 ou 2 minutos, deve ser consenco, partisão 14 slas, 1 em 36, 136. E aí 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 houver recurso por parte das outras empresas, até o final do expediente do dia de amanhã a partir de quarta-feira então, é possível homologar essa licitação, assinar o contrato e a nova empresa começar a prestar serviço de manutenção ou seja, troca de lâmpada não estamos falando de ampliação da iluminação pública mas sim a manutenção que é o que tem dado mais problema, lógico todos nós aqui queremos ampliação, mas hoje o urgente é a manutenção, porque vários pontos da cidade já apresentam problema há algum tempo sem que a administração pública consiga resolver isso então, está próximo de resolver eu quero parabenizar os vereadores aqui pelo empenho pela cobrança saibam que a cobrança é diária de soluções por parte de todos aqui mas a gente entende que a solução não era simples tanto que não conseguiram até agora e que a gente agora, a partir de agora vai conseguir então, só para a gente esclarecer esse tema que tem sido debate constante aqui nessa casa e também entre a população nas redes sociais é importante a gente sempre da publicidade o que está comércio o trabalho dos vereadores e do exército claro, por favor é só para complementar essa busca de soluções para a demanda amanhã nós teremos também uma reunião com a confissionária eletro no gabinete de presença e no gerente regional justamente a questão da determinação que é na vossa e ao mesmo tempo a força é aquela que está a liberdade e o mesmo que está a liberdade é a demanda do escritório local e outras que nós a liberdade é a liberdade e o mesmo tempo obrigado pela contribuição nosso vereador é isso mesmo nós desde a semana passada depois de muito de ser distribuído aqui nessa casa por vários vereadores nós conseguimos uma reunião com o representante da confissionária eletro que é que tem a construção de liberdade para a gente discutir todos os temas relativos à prestação de serviços elétricos então tem esse problema da iluminação pública a iluminação pública não só os pontos queimados nós temos aqui postes que estão de forma inadequada posso citar aqui do vereador torneio e viola que já mais de uma vez em relação após com isso de quebra em todas as demandas a gente sabe a eletro precisa melhorar o serviço aqui no município e a gente está cobrando e vai cobrar amanhã disso uma resposta urgente e resolutiva por parte da eletro porque ela detém a concessão no serviço público então ela tem que prestar esse serviço com excelência porque as pessoas estão pagando por isso a prefeitura paga por isso então através dos impostos e é isso que nós vamos cobrar em relação na semana passada duas agências públicas uma da execução orçamentária geral do município e a obra da execução orçamentária da saúde específica do primeiro quarta-mestre ou seja os primeiros quatro meses desse ano em relação a execução orçamentária geral do município e do castelo a gente obteve aqui a informação que a declaração do município ela teve um aumento que a gente fica feliz porque a gente sabe que isso não é as possibilidades da prefeitura poder atender cidadãos cheguem os públicos então a gente fica contente porque nesse cenário que nós vivemos hoje a gente sabe que esperava que possivelmente com esse curso de vida cada vez na realidade possível isso a gente sabe que alguns impostos sempre tem queda de arrecadação quando há crise porque a população pede o poder de quitar esses impostos então a prefeitura tem que ser sentimento mas como a gente paga imposto para a prestação de vida diária que são engenheiros de artísticos de vestuário impossível enfim de tudo isso já faz o que a gente já paga no momento da aquisição então como esse imposto de vida aumentou muito então possivelmente a declaração é comum então a gente fica contente que a gente apagou o executivo de mais possibilidades de acessar inicialmente na recadação na saúde a gente continuou cobrando os médicos nos postos da zona rural foi nos dado a resposta nessa audiência pública que a prefeitura vai fazer a contratuação de uma empresa para poder nos últimos meses do ano nos últimos meses do ano poder determinadamente ensinar médicos nos postos da zona rural a gente sabe que não tem já há algum tempo e a gente está cobrando que isso aconteça desde os passados a gente tem que aconteça o mais rápido possível que a gente sabe os prejuízos da população de um santo de um santo outra coisa que foi cobrada aqui pra mim que eu cobrei na audiência pública foi a questão da participação do único hospital nosso que tem condição de atender urgência e emergência na questão da ornopedia que é a santa casa a gente já vai encontrando desde o ano passado que o município faça essa contratuação porque hoje infelizmente as cirurgias de menor intensidade em relação a faturas ou o que estiver relacionado à enfermeria que é de urgência e emergência o município não tem como tratar porque a prefeitura não tem essa fatuação ou seja uma cirurgia ou uma fratura que tem a prestação de serviços com a santa casa e o que acontece tem que ir para uma circulação de vagas e para o município de privado ou seja as vezes a pessoa tem uma fratura as vezes não muito as vezes tem a condição de serviços e ela tem que esperar uma barra em seu lugar em qualquer cidade da região que possa atender sendo que essa menor intensidade pode ser atendido aqui a gente entende que a menor intensidade como uma fratura de termo que tem cirurgia etc obrigatoriamente vai ter que ir nos grandes centros mas a gente tem uma intensidade a gente corra e vamos continuar tomando isso aconteça o quanto antes porque já passou da hora os municípios têm passado e tido muito problema em relação a isso então acabou o tempo esses eram alguns assuntos que eu queria tratar hoje não tem mais mas eu te deixo para uma próxima oportunidade boa noite obrigado 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 O próximo vídeo já foi escrito, ele é gravíssimo. E eu vou tanto a todos. Queria vir a comunhão falar com o nosso vereador Caio pela sua administração pública. Felizmente, o serviço da ELECRA é o nosso serviço de gesto. Vamos falar bem do serviço de gesto. Estamos com a nossa segunda gestão. E o nosso serviço de gestão é o nosso serviço de gestão. A gente não consegue ter atendido pela ELECRA. Felizmente, o serviço de gesto. A gente não consegue ter atendido pela ELECRA. A responsabilidade, o mínimo que eles não fazem. E fica aí para o seu prazer, para nós, que ficam correndo atrás, sabendo que a responsabilidade deles é bem por certo que a nossa... o vereador de 17 anos também foi feito. Feliz das suas palavras. Hoje a manhã não tem a reunião, o chefe da ELECRA. espera que resolva uma coisa, que não venham aqui não tem o nosso tempo, nosso tempo e dinheiro. Não venham aqui só para eles que iam vir lá para o trabalho. Espero que eles venham amanhã e resolva uma coisa muito grande para nós. que é para a população que estão precisando. Posso ver em uma rua, no barco, não está precisando ser escoltado, não quiser retirar. É uma vergonha isso aí. Ficar se brilhando, me indicando, quando essas pessoas, pararam. nós estamos aqui para trabalhar. Cada um de nós vai se esforçar para ir nos margens e ir atrás para ter uma melhor inflação. E os outros responsáveis não têm esse serviço que a gente tem que estar. Vêm pagos por isso, são bem pagos por isso. Não ganham pouco, não ganham muito no nosso município. Você quer esse pouco, também, mas ganham muito, muito, muito. Então, nós vamos fazer um serviço que deseja na vida de formação do povo no nosso município. possa atender o nosso município. Vai lá embaixo naquele elétrico e fraca o entendimento. Nunca tem que saber nada. Então, para que entender o negócio aberto? Amanhã, nós vamos estar conversando nesse responsável da elétrica e pedir, Caio, um canal. Aproveitando que um canal não acesse com eles, um telefone não possa falar com eles. Ninguém consegue falar. É e-mail que não responde. Amanhã, nós vamos ter uma decisão sobre isso. Não pode ficar assim. E muitos dos órgãos que nós conhecemos que estão defasados do serviço e que não se pegaram em pé como os outros que nós sempre falamos aqui. Que ela tem falado também que a gente continua aqui trabalhando, se esforçando para que o governo do Estado possa resolver a destinação dos rebelditos do município. Isso mesmo é a da África. Não está acontecendo ainda, temos cobrado aqui, enquanto não está cobrando. daqueles erros para que ele tenha um voto para que ele tenha um voto. infelizmente vai ser feita nas entradas do bairro do Rio do Pará, dos Ortizos, do Pirapolão e do Miguel Luiz. Mas peça que, brevemente, faça uma revisão de nossa cidade com lombadas, civilizações, como foi feita que ele tenha um voto de uma liberdade. Estamos aqui, eu estou aqui, apenas lutando para as mesmas vidas, porque será que eles esperavam acontecer alguma coisa? O que é que a bola tem que ficar viado ali? Para fazer alguma coisa para aceitar o bairro? Gente, nós estamos atravessando pista para a nossa sessão bairro. Estamos, certamente, tantas tecnologias, estamos a caro dele. Mas, quando nós estivemos aqui na Pela Municipal, nós, lindas, estamos contando sobre isso. E aproveitaria para fazer o bairro serial, para a gente falar com o chefe de secretário de serviços públicos, onde é uma mensagem do prefeito também, e disseram que amanhã vamos estar passando a marca, que as caras, que as caras locais estão sem acesso ao bairro serial. Então, eu quero que agradecer ao presidente e ao secretário pela primeira população. Obrigado. e ao secretário, posso me pedir agradecimento? Só eu. Com a noite, com a certeza, com a igreja, Presidente da Recife, todos os vereadores, a população nos acompanha em casa, em relação ao presidente, colaboradores da casa. Algumas perguntas, vocês estão vendo? Primeiro, claro, explicando o legal da população, ausente do nosso presidente. Ele teve um pequeno acidente, na década da gente lá na casa, de tomar um chassinho quente lá, com o levando. Ele, não explicou o que é, mas também mais com a condução de futebol, né? A carga da lucha, de pessoal que é na bola aí, fez o corte no chuveiro. Mas até o mesmo disto, ela ligava, já já a torre de volta aí com a gente. Bom, e também, claro, não podia deixar de falar da satisfação e do orgulho de nada, que a gente vai ter essa casa de ex, que é importante para nós, né? E eu queria pegar aqui, rapidamente, não volta aí da Elétrica, como os vereadores já falaram. O vereador, né, citou, né? Hoje em reunião aqui, foi informado que a Elétrica já tinha, já tinha passado a informação da diretora, do que é que a resposta do autor do pastor. São, acho que os três ou quatro postos, assim... Então, pra gente acreditar em um dia, eu sinto um acertado no outro, aliás, um trocado, né? Passei hoje em lá no posto, mas o que deu bom na minha cabeça? Eu acho que esse trocado no posto não estava. Eu acho que, pela minha parte, até a informação aqui, teria a forma de ir de resposta. Então, eu tenho mandado um requerimento, a prefeitura respondeu o requerimento em 15 dias, mas, pelo menos, a gente vai querer parar. Chegou lá para a Elétrica até agora. E se a Elétrica não se responde, quando a gente vai responder uma situação? Porque as pessoas falam e questionam. Entendeu? As Elétrica não se querem saber. É de evidência. Então, se eles se escondessem, a gente já está pronta e ótimo. E dá uma resposta positiva de partida. E dá uma resposta. Amanhã, que a gente vai falar, a gente tem uma reunião responsável da Elétrica. A gente vai ter mais respostas para a solução. Então, nesse caso, a gente também checar o número de casos aí que envolvem a Elétrica. E a gente não conseguiu falar, saindo atrás de alguns lugares que a gente poderia encontrar alguma situação, mas não encontramos. Então, a gente vai tentar deixar um pouquinho mais claro a reunião, para que, quando o Luís, se a gente tiver com dificuldade, a gente possa estar ajudando a Elétrica. E a gente vai ter uma colaboração da Elétrica. Agora, o próximo tema aqui, em relação ao social. A gente teve uma reunião a Boque com a secretária social, a senhora Aparecida. Uma reunião que, desde o ponto de vista do Rio de Janeiro, é muito produtiva. Podemos discutir temas que foram muitíssimos. em relação às famílias que não precisam de ajuda, de benefícios aí, através do direito do Elétrica. Ajudas e benefícios que nada mais é do que direito deles. Mas isso me acabou, né? A nossa conversa, eu fico muito feliz, e a gente vem trabalhando aí através do terceiro setor, dos trabalhos sociais em busca disso. Saber que ia aceitar o pensamento de também trabalhar lá pra casa. Lá no caminho do meu tempo. Como a gente conversou ali, isso está bastante importante, o material de construção é importante, mas, acima de tudo, temos que trabalhar lá atrás, com as nossas crianças e nossos adolescentes, com os nossos adolescentes, com as famílias, pra que elas tenham estrutura, tanto material, adicional e interior, para que elas possam seguir, e como é que eu gosto de enfrentar essas dificuldades. Porque, como a gente falou ali, os grandes que estão concordados, vão ter menos dificuldades aí, e menos famílias com os seus céus lá dentro, que elas vão estar preparadas para enfrentar as dificuldades, que vem pela frente em nossas flores, ainda mais na posição da rede entreguiria, que a gente enfrentou, e, infelizmente, ainda estamos enfrentando. Eu gostaria de dar os parabéns até agora, para a parecida, do palco que foi no mesmo, então tem que ter um lugar, acho que eu tenho conversado com toda a espécie de nós, com todos os antigos secretários sociais, as famílias que fazem toda a parecida, com que a gente gostaria de viver, tá? Então, a gente deixou pra lá, vamos contar cartão de vereadores, vamos trabalhar juntos, vamos estar aí cobrando, ou poder discutir, cobrando outros responsáveis, o governo do Estado, para que as famílias sejam atendidas, e, se Deus quiser, diminuam as famílias que precisam ser atendidas. O outro, o que eu gostaria de falar, elas são mais forte, eu queria falar, esse ano passado aqui, mas acabou não tanto tempo. Eu gostaria de dar os parabéns, prefeitura, e, em especial, o diretor de Scott, Augustinho Moura, Augustinho Júlio, que foi conhecido também. Passei o dia inteiro, no dia 21, no estádio, companheiro de aula, com a minha sala, e ele vai dar ele mesmo, de 7, 7 anos, até o menino de 17 anos, e, claro, de anos, também, o jogo também é rápido, de anos, ele durou, tem um jogo com a seleção de piedade, aí ele conta muito bem, o sub-17, de piedade, contra o time do São Paulo, feminino, eu também fiquei muito feliz, em ver a preferida para o gol feminino, porque, até então, a galera ficava junto, nós vamos fazer um joguinho, lá, para poder, fortalecer o futebol feminino, mas, também, elogiar por isso, e, é claro, que não podia deixar de falar, o nosso jogo, né, o joguinho que a gente fez com a seleção, é claro, a verdadeira, não pode dar caminho, claro, que pode deixar passar, apenas o futebol, que não perdeu, pode deixar o futebol, que pode ser uma corrugia, mas nada de nada, o professor Silvão, não podia deixar passar essa, de jeito nenhum, né, mas, sempre, tudo foi, foi óbvio, chegou com a convivência, a diversão, foi espetacular, aí, se eu vi uma cara, que foi lá, tem que se virar, você tem que tentar descender, mas, foi, foi bacana, e, sabe, todos os vereadores, não participaram também, para estar junto com a gente, mas, enfim, voltando aqui, então, a minha sala, como nós falamos com o social, o liberal é a capacidade, a capacidade, a capacidade das crianças, que são adolescentes, através do social, através da cultura, entre outros, ah, eu falo mais social e cultural, onde eu estou mais envolvido, digamos assim, e, ali, a gente pôde ver, jogos simpatíssimos, quando eu estou me indicando, aqui, da Torino, que é a sala desse governo, que é a sala da gente grande, pelos gols, e, mas, assim por tudo, que é importante demais, a gente sempre joga, mais entre os familiares, os familiares, o estágio passou, mas a gente voltava, no dia novo, até nessa categoria, assim, vai ser ao ano 17, 15, 17, e, normalmente, não tem uns pais, assim, acompanhando, uns pais, com as crianças, menores e menores, acho, de 13 anos, mas, nessa categoria, também, permaneceu com muitos pais, aplaudindo, torcendo, vibrando, ou não, vocês vão fazer, xingando, uma arbitragem, que faz parte, mas, foi um dia, muito maravilhoso, das categorias, 17, 19, 19, 13, 15, 17, os meninos, como entenderam, a importância, que era, representando, da nossa cidade, a lista importante, de sua vida, da casa, dos meninos, e as meninas, tem mais amor, e o nosso policismo, respeitando, a boca, vai respeitando, mais, a gente, vai estar, formando cidadãos, esses meninos, eles vão pensar, duas vezes, antes de, enchar uma parede, ou quebrar uma lâmpada, ou algo assim, porque, eles vão valorizar, mais a cidade, onde o município, está fazendo isso, fazendo o seu papel, tá, eu digo isso, porque, fez muita falta, isso ali, qualquer coisa, hoje, está acontecendo, a gente, foi um tempo que ele vai lá, logo, logo, começam os trabalhos, também, dos bairros, atendendo, as comunidades, principalmente, mais distante, que, o criançado, não consegue ir, participar, dos treinos, jogos, e, através do esporte, como você fala, formar cidadão, então, essa é uma vez, entre nós, parabéns, para o setor de esporte, prefeitura, e, também, vários e vários, chegando lá, fazendo a presença. Seria isso, da minha parte, já é a fiate, ��요, por onde. Seria isso, para a gente ter algumas perguntas aí. Olá, gente. Então, eu sou a Vicente, eu sou a Vicente, eu sou a Vicente do Instituto de Rua, novos lares, servidores da casa, para o presente, e como nos atenta aí. A prensa que eu vou lá hoje, como o costume, para apresentar diversos assuntos, tentarei ser grefe entre todos, para eu poder perguntar por todos. Um deles é um assunto que virou de princípio público do nosso município, que foi um carro que foi batido com um servidor condicionado na prefeitura. A gente, não sei, falta um 100% de luz. Eu creio que todos os vereadores tenham decidido essa denúncia. O vereador do CRIF, de setembro, procurou, como juntos, cobraram o prefeito, e o prefeito nos mostrou que sim, que é a segunda vez que isso acontece, e há um acordo, eles estão descontando o salário do servidor que acaba causando esse acidente, que acaba causando esse prejuízo para o patrimônio público. Aqui a gente é prefeito, quando há problemas de não cobrar, a gente tem aqui a questão, e agora que estão cobrando, estamos fazendo o dia 7, a gente tem aqui, a gente tem aqui, e a gente tem aqui, para que seja o conhecimento da população, ainda mais, porque a gente precisa ser transparente. Outro ponto aqui também que deve ser justo, eu vim aqui, nesta tribuna de aula, eu também questionei que a ausência de governo, no município de piedade, como uma polícia militar. Finalmente, será o governo que foi assinado, foi duplicado, agora temos um governo vigente, uma polícia militar, para que possa ser aplicada as multas, para que possa ser apredida a autoração da ocorrência, outras demandas, ou seja, agora a polícia militar vai poder funcionar melhor, combater, que é o próprio nosso nome, coleguinho, que é o nosso que fala, esse motoquino, que eu tenho que fazer, e vou cortando o dinheiro, com isso aí, porque nós estamos no atendimento, dentro da casa dos outros, agora a gente já precisa lidar, podemos lidar com isso. Uma parte, só uma pergunta, sobre o atendimento, de momento, você vem aqui, para os municípios de local, antes da bebida, ou na tarde? Olha, você dá uma dúvida, se a sua última pergunta, foi passar a sua parte, por um tempo, que não tinha nada, para enfriar. Outra coisa, que vem trazendo, na forma, esse prazer, ao assunto, a audiência pública, que a gente teve, na semana passada, da saúde. Na audiência pública, que eu mencionei, as infecções, eu procuro, que são cientistas, para o nosso UBS, para o posto. A década, de 1975, de 1993, prevê que o município, teria 10 cientistas, na Bíblia. Profeira, a lei não foi invogada, dentro do deputado, com a lei de estado de gente. Então, hoje, nós temos 10 cargos cientistas, criadas, aqui no nosso município, que a gente poderia prover, para que a gente consiga, dar uma salva do local, melhor, dos nossos municípios. É bom a gente entrar, porque a salva, e começa pela boca. A gestão, começa pela boca. aqui, eu tenho muito contato, com os alunos do ARN. E os alunos do ARN, eles estão profrequentes. Geralmente, a maioria deles, tem problemas vocais. Eu, eu vou ser sincero, que eu não sei, se há algum motivo, para isso. Mas, geralmente, na região, nós temos muitos alunos, com problemas vocais. com problemas vocais. Porém, esse número, é muito maior. A maioria dos alunos, tem problemas de cálice, o dente não pudesse, os alunos tem problemas, o dente, e na zona natural, isso é muito frequente. Então, faça um apelo, para que a Secretaria, faça a participação de mais dentistas, para que sejam colocados mais dentistas, na zona natural, nas nossas UBSs. E não a forma como o prefeito, hoje, porque a gente fala que o prefeito não veio, o corpo não mandava a comida adequada, mas, para que a gente tenha esse tratamento de tempo. Então, vamos ver, eu quero que eles sejam contratados mais dentistas, e colocar esses dentistas nas nossas UBSs. Outro assunto, eu quero dizer, até um agradecimento, só uma parte, só uma parte, muito feliz da nossa boa colocação, eu falo bem, por isso mesmo, e estou mais bravo, nas nossas UBSs, mais unido, adequado, para receber o médico, que tem todo o equipamento lá, então, só falta um monte de obra, que vai ajudar muito por você, que vai descarregar aquele posto aqui embaixo, para não ser atendido no seu barco, para mesmo um posto de colocação. Obrigado, aqui eu quero fazer um agradecimento um pouco, ao município dele, então, eu estou bem travado, porque ele é bom que eu sou, mas, vou fazer um agradecimento, porque ele é a terceira ou quarta vez, que ele tem produtos nas desculpas dele, que eles vão ser perdidos, em vez de fazer uma vantagem comum, que muitas vezes é jogar fora, muitas vezes é passar para o ladrão, muitas vezes é tirar, ele mais uma vez doou, isso gerou a nossa restação da casa, a glória morna, o nosso país crescente, para muitos municípios. Então, é um bom exemplo, que foi em seguida, e, mais uma vez aí, os nossos agricultores, a força do nosso município, os caras que topam esse município aqui, dando um bom exemplo, por graças a todos vocês. Quero falar sobre uma reunião que eu tive na semana passada, como parte de fazer um ponte, e a administratável, administratável que são as cidades inteligentes, e a nossa reunião foi, sobre um aplicativo, sobre a possibilidade de montar que foi um aplicativo, uma parte próxima e feitura, como todos os serviços que estariam sendo realizados na luta. Desde pedido para uma localização de rua, para uma localização de iluminação, desde verificação de disponibilidade para um equipamento em uma farmácia municipal, para um equipamento em uma consulta, seria eventualmente que nós possamos caminhar para um smart city, uma cidade diferente, que é um conceito já difundido no mundo todo, muitos municípios têm referências, que servem esse modelo, que é um modelo mais voltado da tecnologia, usarmos a tecnologia ao nosso favor. Hoje podemos usar, a gente tem, todo mundo tem o celular, com a mão na mão, então, se a gente conseguisse esse, implementar esse criativo no nosso município, não tributo pessoal, a gente vai tentar manter algum efeito para visitar algum efeito, não tributo pessoal, e traria ação para uma qualidade muito grande para o serviço. Aquele que está mais distante, a gente tem muita possibilidade de vir para a Câmara, com a Câmara, com a Câmara, com a Câmara, e ver que a Prefeitura é melhor do seu mediente, vai ter novamente uma mão ali, um caminho para eles, quando você está lá, com uma atenção no seu guarda. Só para não perder o costume, vou bater um pouco com o governo de sala, Estamos fazendo o dia, você não vai perder o meu card. Semana que eles foram feitas, essa semana foi as três vezes que entregaram as casinhas do Cinecau. Eu me entreguei, eu me comprei, até eles disseram, eles pediram prazo de 90 dias para que eles completassem tudo o que tinha que ser feito, as marcas solares, as marcas solares, os equipamentos dentro da casa, da região que fingiram ondas, geladeira, fogão, instalações de operação pública, e até agora não foi feito. Ainda tem que ir, até já sim. Mas, então, o português do Fogal, o português do Estado, para que a gente faça. O português do Fogal, na outra hora, sem patrão, ver ele, então, vai deixar de mão. O português terá chegar aquele eleitoral, para que fazer mais um inauguração, para ir na outra poste. Permente uma parte? O português do Fogal, o português do Fogal. É, o português do Fogal, na reunião, antes de começar a seleção, que é a questão da dominação pública, mas em tudo isso. É, estudo informado pelo projeto de abenente, sabe? E, em relação aos meus colegas, vou fazer ou empolgar, para que o governo está, para que seja o direito. Só quero lembrar que, desde que o programa tem que estar lá, e deixando de pagar o dinheiro para os estudantes, porque essa é a inauguração dele, em completo, foi importante, para que essa mesma contribuição tenha a vida. Foi, foi muito importante. O ano você deixe de pagar, é uma grande vitória que você teve. E a gente podia ter deixado de pagar em setembro, do ano passado, quando o governo entregar em setembro, ele entregou, pegou o seu negócio. Então, assim, eu concordo que é melhor você pegar em completo, e deixar a pessoa, tirar a pessoa do dinheiro, do dinheiro. Mas, quando você vai ganhar a grausse, permanecer mais na grausse, vai ter um novo depósito. Tá bom. É... Sobre o estregador, o que eu estou falando, é o Concilio, que é o responsável sobre os incentivamentos, que ficou faltando nas casas, né? Ele ficou que essa semana, ele tem uma resposta, que a gente encontrou. Tá bom? É que agora, a gente vai ter uma resposta, a resposta da entrega, né? É... É... Aqui, o outro assunto, é... Já deixei muito a cegra de educação, sobre a medida que vocês, talvez, que as crianças tinham bolo, tinham aquela comemoração da Universidade da Universidade, tinha bolo, de uma vez que ele também, e é bom a gente ligar que muitas crianças, é... não tem bolo, não tem paixão quente, não tem um anjo, tem um anjo, tem um anjo na casa. Apesar de não ser muito saudável, Mas, na... pra nutricção da Universidade, assim, eu tenho que achar um empolso com uma besteira, de vez em quando, e que, no cuidado pra uma empresa de meneira, não tem muito. Agora, tem a gente que eu sai da residência, que eu tô aberta uma licitação, pra fazer... é... uma... uma... uma proteção específica, pra isso, e pra proteção desse empolso, é... acho que uma pena que já não devia ser empatituado na... a licitação do site da Universidade. Acho que uma pena que já não devia ser empatituado já no momento, por causa da empresa de meneira, mas... a empresa de meneira não vai fazer, é uma pena. Agora, aparentemente, vai ser resolvido. Então, um pouquinho, como eu cobrei, é um problema mundial, secretário, que... aparentemente, a gente vai ter esse problema resolvido. É... Eu não vou... eu não vou... eu não vou... eu não vou começar com o Gui, tá? Muito obrigado. bom... eu vou começar... a investigação do Gui, então, eu vou começar com o Gui, então, é um problema mundial, o Gui! é um problema mundial. é um problema mundial, se eu for fazer a política, assim que não é um problema, não sei se pegou alguma raiva, mas o Centro de novo, que vai tentar colocar uma raiva, tá junto, A insulção está 100% hoje, então a gente vai descobrir que é o nível principal. Então, a palavra que eu faço para esse período de marido, de praça, é o que é direito. Verdade, regimental, e desse curso que a gente vai falar, tá bom? Boa noite a todos. Damos início ao áudio do dia. Peço ao secretário que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vão de Augusto Rodrigues. Presente. Eu soubesse na áudio do dia. Projeto do decreto legislativo número 7 de 2022. Autora Alexandre Pereira, MDB. Confere a senhora Kelly Mendes Zabotti a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. O projeto já foi lido. Consulta os nomes de vereadores e dispensa a leitura. Sim. Peço a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Projeto 7.888, 2022. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2022. Autoria do vereador Alexandre Pereira, MDB. Confere a senhora Kelly Mendes Zabotti a distinção do mérito esportivo do município de Piedade. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva, amatório. Vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo. É o parecer. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022. Assino. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto. Senhor presidente, qual parabenizo por estar conduzindo a presidência nesta noite? Motivo de muito orgulho para nós hoje, pode ter certeza. Mesa Constituída, nobres pares, população que nos acompanha. A todos, boa noite. Feliz em trazer esse projeto de decreto a esse plenário, principalmente de mérito esportivo, principalmente por se tratar de uma mulher. E a mulher, como sabemos, ela carrega inúmeras funções, principalmente a senhora Kelly, casada. Então a mulher tem o marido, tem a casa, tem o seu trabalho. E quando ela encontra um tempo para o esporte, e principalmente quando ela se destaca no esporte, como é o caso da Kelly, levando o nome do município para diversas cidades, sendo campeões, enfim, o currículo dela é extenso, encontra-se inclusive no projeto, nos deixa muito felizes. Por isso eu peço o apoio dos nobres colegas que aprovam esse projeto. Muito obrigado. O projeto continua a discussão. Não aguento quem quer discutir, coloquem em votação. Obrigado, vereadora. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15, 2022. Autora, Nusa Maria dos Santos Godinho, PSDB. Da denominação de Oito Florestal José Secol, na área localizada no interior do Parque Ecológico. O projeto já foi lido. Consulto, senhores vereadores, e dispenso a sua leitura. Sim. Sim. Peço a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Projeto 7.890, 2022. Projeto lei número 15, 2022. Autoria da vereadora Nusa Maria dos Santos Godinho. Da denominação de Oito Florestal José Secol, na área localizada no interior do Parque Ecológico. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 25 de maio de 2022. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 25 de maio de 2022. Assinam Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em discussão o projeto. Senhor presidente, só por uma questão de ordem, o projeto de lei veste sobre uma homenagem. e a autora da homenagem não está presente. Então, eu gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão no termo do artigo 175 do regimento interno, tendo em vista essa impossibilidade. só um segundo, vereador. Coloca em votação, então, o adiamento aí. o secretário fazer a chamada nominal. Só lembrando sim, então, pelo adiamento e não pelo não adiamento. Alex Pinheiro da Silva? Sim. Alexandre Pereira? Sim. Caio César da Silva Martori? Sim. Jefferson Donizete Cardoso? Sim. Joacildo Xavier dos Santos? Sim. José Anésio Xavier Lemes? Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva? Sim. Mauro Vieira Machado? Sim. Nelson Prestes de Oliveira? Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco? Sim. Valdi Augusto Rodrigues? Sim. Aprovado, então, o projeto adiado por uma sessão. Projeto de Lei nº 13 de 2022. Poder Executivo. Institui no calendário oficial do município de Piedade, São Paulo, o encontro estadual de carros antigos e da outras providências. O projeto já foi lido, consulta os vereadores e dispensa sua leitura. Sim. 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 Peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.875 de 2022. Projeto Lei nº 14 de 2022. Autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. É isso? Não. 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 Estamos discutindo com os carros. Projeto de Lei nº 13 de 2022. Poder Executivo. Poder Executivo. Institui no calendário oficial do município de Piedade, São Paulo, o encontro estadual de carros antigos e da outras providências. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 11 de maio de 2022, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 12 de maio de 2022, assinam Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente e Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Peço dispensa das formalidades regimentais. Já fiz o uso da tribuna hoje. Vou direto para a discussão do projeto. O projeto de lei é simples, mas muito importante. O evento, que é o encontro estadual de carros antigos, já se tornou uma tradição aqui em Piedade. Tem sido organizado de forma brilhante pelo Ronco Automóvel, que é o clube que cuida disso, com o apoio da Prefeitura. E a gente vê o quanto um evento bem organizado, feito com parcerias, pode agregar na questão do turismo em Piedade, trazer, e com isso trazer turistas, trazer dividendos para o município. Ou seja, os turistas que aqui lotam as pousadas, o hotel que nós temos aqui, isso consomem na cidade, nos restaurantes, nos bares. No dia do evento é a mesma coisa. Consomem em quem está lá, nas entidades que eventualmente participam. Aliás, é importante que as entidades participem desses eventos, porque elas precisam. Então, você vê que a organização, com o apoio da Prefeitura, com as parcerias, o quanto isso traz. Então, o projeto de lei vem para reconhecer isso de forma oficial, dentro do calendário de eventos do município de Piedade. Reconhecer esse evento, deixar ele firmado como permanente, para que ele possa melhorar cada vez mais. Acredito que é importante tanto o poder público, quanto a iniciativa privada, que nesse caso aqui, foi iniciativa de um clube particular, mas que, com parceria da administração pública, rendeu um evento que traz muito para a Piedade. Então, é importante que todos olhem esse exemplo, para que a gente possa, cada vez mais, ter eventos que agreguem para o município de Piedade, que façam valer esse título de município de interesse turístico e, futuramente, distância turística. Então, eu peço aprovação, porque é mais do que justo que o Ronco Automóvel e esse evento do Encontro Estadual de Carros Antigos esteja marcado no nosso calendário, através de uma lei, para que a gente possa dar continuidade por décadas. É isso. Obrigado. Presidente, que agradece. Vereador, o projeto continua a discussão. Presidente Ney, mesa constituída, vereadora, vocês que nos acompanham, funcionário, boa noite. Esse projeto já tem o meu voto, tem o meu apoio. Acho que, como o vereador Caio, nobre vereador, coloquei, é de extrema importância. Além da geração de emprego que acontece aqui também, nos dias do evento, leva o nome da nossa cidade. Um dos expositores comentou, e continua comentando comigo através do WhatsApp, todo o acolhimento da nossa cidade aqui. E ele é um grande expositor, ele leva também, expõe os carros dele a várias cidades do Brasil, onde ele ficou encantado com a organização, com a participação do nosso, do Legislativo, aqui presente também no dia do evento, e também pela organização da cidade também. Então, tenho o meu apoio, é de extrema importância e pode contar comigo. Obrigado, presidente. Obrigado, dono vereador. O projeto continua a discussão. Não, vendo aqui quem quer discutir, coloquem primeiro a votação. Obrigado. 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 Projeto aprovado, primeiro turno, por unanimidade. Pensamos ao projeto de lei número 14 de 2022. Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. Construção diária para a prática do esporte e lazer. O projeto de lei já foi lido. Consulta os nobres vereadores e dispensa sua leitura. Sim. Peço a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.875 de 2022. Projeto lei número 14 de 2022. Autoria Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica. Parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões. 11 de maio de 2022. Assino Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões. 12 de maio de 2022. Assino Joacil Du, Xavier dos Santos, presidente. José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta Casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões. 12 de maio de 2022. Assinam Jefferson Donizete Cardoso, presidente. José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloque em primeira discussão o projeto de lei. Na venda, quem queira discutir, coloque em primeira votação o projeto. Coloque em primeira votação o projeto de lei. Projeto aprovado por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Projeto de lei nº 15 de 2022. Poder Executivo. Autoriza a exerção da alteração que especifica no plano plurianual. PPA e da outras providências. Construção de área para a prática de esporte e lazer. O projeto já foi lido. Consulta os vereadores. Se dispensa sua leitura. Sim. Peço a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Processo 7.876, barra 2022. Projeto de lei nº 15 de 2022. Autoria do Poder Executivo. Autoriza a inserção da alteração que especifica no plano plurianual PPA e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022. Maria Vicentina Godin Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva, martório vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022. Assino Joacildo Xavier dos Santos, presidente. José Anécio Xavier Lemos, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Autoriza a parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022. Assino Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloque primeiro a votação... Aliás, desculpa. Coloque primeiro a discussão e o projeto. Peço dispensa das formalidades regimentais para discutir mais esse projeto de lei. Esse projeto de lei, na verdade, é muito especial. Por quê? Ele é uma autorização do município, do executivo, para inserir no plano plurianual, ou seja, aquele plano de quatro anos, de como vai ser investido o orçamento do município. Inserir uma verba do governo do estado, mais especificamente da Secretaria Estadual da Habitação, do CDHU. Inserir 500 mil reais que o município de Piedade está recebendo do governo do estado para melhorias em dois conjuntos habitacionais aqui de Piedade. CDHU Hilton Sena e o CDHU Ezequiel Vieira. Ezequiel Antônio da Silva, desculpa. Isso, o projeto de lei está pedindo a sua autorização. E assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu, junto com o vereador Nelson, trabalhamos muito, principalmente pela verba do CDHU Ezequiel Antônio da Silva. O CDHU, na verdade, essa verba para o CDHU Ezequiel é de 300 mil reais para a construção de uma praça e de uma quadra lá. E, na verdade, vai atender os dois CDHUs, porque o CDHU Marino Godinho está ao lado. Então, o Marino Godinho é o mais antigo, o CDHU, está aqui de Piedade. E o Ezequiel veio logo após o Ayrton Senna, né? E são dois CDHUs que nunca tiveram equipamento público. O Ayrton Senna também vai receber uma verba para a revitalização lá do espaço. Mas eles já tinham um equipamento público que agora vai ser melhorado. A área, toda a infraestrutura lá. Esse é um programa especial de melhorias, chamado PEM, da Secretaria Estadual de Habitação do CDHU, que vem justamente para fazer investimento específico nos CDHUs. Então, quando a gente ficou sabendo disso, antes até de assumir, a gente foi atrás do Flávio Amari, que é o secretário estadual da pasta, para que ele trouxesse essa melhoria. Inicialmente, 200 mil para o CDHU, mas a gente insistiu que fosse liberado mais recursos para o CDHU Ezequiel, justamente por lá nunca ter tido um equipamento público. E agora, essa autorização vem já depois de um projeto de arquitetura e de engenharia feito pela Prefeitura. Nós levamos lá pessoalmente esse pedido. Eu e o vereador Nelson, nós estivemos em São Paulo, lá na Secretaria de Habitação. levamos especialmente esse pedido para o Flávio Amari. Ele concedeu esses 300 mil. Só que ele disse que o projeto precisa ser feito o mais rápido possível. Temos que correr contra o tempo. O projeto foi feito. Agora, essa autorização de inserção desse dinheiro que vem, no orçamento do município, no plano plurianual, é para que o município possa, enfim, licitar e executar a obra, que vai ser de grande benefício. Foi uma conquista do nosso mandato, junto com o vereador Nelson, que... Pelo menos uma parte. Claro. Pode concluir, pode concluir. Não, pode fazer a parte, Nabil. Por favor. Bem, esse dinheiro que a gente conseguiu aí, vereador, só que a gente também tem que fazer uma fiscalização em cima, lá, para ver se vai sair rápido e sair. Senão o dinheiro fica parado lá e não sai nada. Então, eu acho que é bom a gente já ficar atento aí, porque seu dinheiro já veio. E está lá o dinheiro, a gente precisa fazer essa fiscalização pessoalmente lá. Falou? Obrigado, vereador. Obrigado, nobre. Por favor, nobre vereador. Senhor Caio, permita uma parte. Eu acho que estamos de parabéns, nobre vereador Caio, vereador Nelson. Eu tenho um familiar que mora no Izequiel Antônio da Silva ali, e realmente naquela praça, Edson Godinho, ali que o projeto vai ser elaborado. Acho que de extrema importância, eu comentando com a população, falei do trabalho dos nobres vereadores, da luta dos nobres em prol desse recurso, comentei com a comunidade. Até alguns dos moradores perguntaram para mim, se era aí o que estava na demanda, eu falei, não, eu fico muito feliz de ser construído, mas é o nobre vereador Caio Nelson. Então, está de parabéns, acho que de extrema importância, tenho certeza de extrema importância, vereador, por quê? Porque ali vai agregar os dois, os dois CDHU, que é o Izequiel e o próximo ali. Então, parabéns, parabéns, pelo trabalho e ali é uma praça também que está tendo algum cinturro, a hora que a obra for concluída ali, vai ser de extrema importância e a população está esperando por esse trabalho e esse projeto ser desenvolvido ali. Parabéns aos nobres por esse trabalho e também ao representante do Estado também que acontecesse, por que esse recurso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Conversando com o secretário, quando veio a primeira destinação de 200 mil por Ayrton Senna, como eu insistia naquela área, porque no dia 27 de janeiro de 2021, tinha menos de um mês de mandato, eu fui chamado pelos moradores lá e encontrei um cenário caótico lá. Descarte irregular de lixo, carros abandonados, sem funcionamento, a prefeitura faz a manutenção constante, mas mesmo assim o pessoal continua descartando lixo naquela área institucional que nunca teve uma destinação que agora vai ter nesse empenho que a gente teve. Então a gente fica muito feliz e espera que seja concluído o mais rápido possível para que a gente tenha esse benefício. As áreas institucionais são importantíssimas para a convivência, para a prática esportiva, para o lazer, enfim, para a gente dar uma... para a segurança, inclusive, porque no projeto consta iluminação lá do local, da praça, uma praça sem iluminação também não ia ter sentido. Então assim, vai melhorar a segurança do local, vai melhorar a convivência entre os munícipes, vai melhorar a prática esportiva, porque as famílias vão estar juntos lá usando tanto a praça quanto a quadra, né, em relação à prática esportiva. A quadra vai ser construída no local que também estava sem uso, né, porque não tem uma... Oi? Pois não. Só uma parte rápida que é importante. Isso encaixa no que a gente vinha conversando sobre trabalhar lá na base, né. Você vai levar esporte, vai levar lazer para essas comunidades, principalmente se o DSLHUs que já vem trabalhando e querendo isso há muito tempo. Você disse do CDGOL aqui de cima para cima da garagem, onde não tem nenhum espaço. Eu escuto o pessoal pedir há anos e anos. Então, só para fortalecer o que você está falando, duas parabéns para você, para o vereador Camarão, que é aquela questão de se trabalhar lá, né, trabalhar as pessoas lá e com certeza a futura vai estar desenvolvendo uma atividade também ali e ONGs, entre outros aí. Parabéns. Obrigado pelas suas palavras e pela sua contribuição. Pessoa parte, vereador? Por favor. Gostaria de contribuir também, lembrando que são 500 mil, né, que é recurso proveniente do Estado, através da Secretaria de Adaptação do Governo, 500 mil. E também lembrando que existe recurso próprio do município, algo em torno de 246 mil e 500. Então, existe um grande volume também do município que a gente tem que estar reforçando a responsabilidade que isso tem para o município também. todo tipo de recurso que vem existe, de alguma forma, a contrapartida do município, que também é importante, que resulta na realização desse serviço, né, que vai ajudar a todos. E quero paradigmizar também na conquista desse recurso, porque isso não acontece sozinho, acontece com grupo, acontece com parcerias. parcerias. Obrigado. É isso. Obrigado pela sua contribuição, é isso. Quando o nobre vereador José Anésio explanou em relação a quem conseguiu, quem não conseguiu, gostaria de destacar que a importância do legislativo, porque a gente está aqui, hoje eu estou pedindo a aprovação desse projeto, todos os projetos que são de interesse da população, os nobres vereadores aprovam aqui nessa casa, então é isso, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em parceria sempre com todos aqui, em parceria com o Executivo, em parceria com os deputados, nesse caso, a gente foi buscar uma parceria direto lá na Secretaria Estadual de Habitação, parceria com a Prefeitura que também vai investir a contrapartida, né, todos os convênios, ou pelo menos a maioria deles, tem investimento da Prefeitura, muitas vezes a Prefeitura investe um valor considerável e isso é muito importante, nunca, nunca a Piedade teve tanto investimento, então acho que é importante a gente destacar que sim, o Governo do Estado está presente e fazendo investimentos aqui, tá, então peço a aprovação desse projeto para que a gente possa concretizar essa obra tão importante como foi destacado aqui pelos nobres nos brilhantes apartes, obrigado. Presidente, que agradece, vereador. O projeto continua ou discussão? Não vendo o que queira discutir? Coloquem primeiro a votação o projeto. projeto aprovado, primeiro turno por unanimidade. projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 16 de 2022, projeto do Poder Executivo, autoriza a exerção de alteração que especifica na lei de diretrizes orçamentárias, LDO e da outras providências, construção de área para a prática de esportes e lazer. O projeto de lei já foi lido, consulta os novos vereadores, se dispensa a sua leitura. Sim. Sim. Peço a senhora secretária que faça a leitura dos aparecidos das comissões. Comissão de Justiça e Redação, processo 7.877-2022, projeto de lei número 16-2022, autoria do Poder Executivo, autoriza a inserção da alteração que especifica na lei de diretrizes orçamentárias, LDO e da outras providências. Aparecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022, Maria Vicentino Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva, Martório, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022, Joacildo Xavier dos Santos, presidente, José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente e Alexandre Pereira, membro. Coloque em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloque em primeira votação o projeto. E se a morrer. E se a morrer. Projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segurar a liberação. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segurar a liberação. O senhor prefeito solicitou a retirada de pauta desse projeto de lei nº 12 de 2022, por meio do ofício nº 81 de 2022. Coloque em votação com fundamento no artigo 3º do artigo 135 do Regimento Interno, o pedido de retirada de pauta do projeto. A votação será nominal, sim pela retirada e não para o prosseguimento. Peço a senhora secretária que faça a chamada. Alex Pinheiro da Silva? Sim. Alexandre Pereira? Sim. Caio César da Silva Martori? Sim. Jefferson Donizete Cardoso? Sim. Joacildo Xavier dos Santos? Sim. José Nézio Xavier Lemes? Sim. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva? Sim. Mauro Vieira Machado? Sim. Nelson Preces de Oliveira? Aqui não. Sim. Nilza Valdinei Aparecido Mariano Franco? Sim. Fandio Augusto Rodrigues? Sim. Pedido de retirada aprovado por unanimidade. O projeto será arquivado. Passamos ao projeto de lei número 18 de 2022. Poder Executivo. Cria o programa Banco de Alimentos do Município de Piedade e da Outras Providências. O projeto de lei já foi lido. Consulta os novos vereadores. Se dispensa da sua leitura. Sim. Sim. Peço a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Processo 7.889-2022. Projeto-lei número 18 de 2022. Autoria do Poder Executivo. Cria o programa Banco de Alimentos do Município de Piedade e da Outras Providências. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva, amatório. Vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022. Assino. Jacinto Xavier dos Santos, presidente. José Nézio Xavier Lemes, vice-presidente. Alexandre Pereira, membro. Parecer da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 24 de maio de 2022. Assino. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloque em primeira discussão o projeto. Na venda, quem queira discutir, coloque em primeira votação o projeto. Projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal. Eu agradeço pelo respeito dos novos vereadores comigo hoje. Obrigado pelo respeito e pelo carinho. E agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.